Minha gente decente, saindo aqui do Zevalto, vamos ver se a gente acha a curva da viúva, né? Ah, sim, 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 de lá pra cá foi que eu não identifiquei mais a curva da viúva, mas é essa daqui, ó. É, continua aqui a curva da viúva, mas como era mão única, era faixa única no passado, ela era bem mais acentuada, era um cotovelo, na verdade, e aqui quando fizeram essa duplicação, então diminuíram, na verdade, a curva da viúva, gente. E ficou bacana esse trecho aqui, bem bacana mesmo. Vamos seguindo aqui, logo aí na frente já é o Maracanau, e aquela serra lá no fundo que a gente está vendo já é o Maranguape, que é tudo bem pertinho, né? Tudo bem aproximado, na verdade. Vamos seguindo aqui, pra gente ver mais um pouco do outro lado de Fortaleza. Aqui ainda muitos terrenos, que é o limite, gente, de Maracanau e Fortaleza. Nós agora já estamos no Maracanau. É, isso aí. E assim, mudou um pouco, porque hoje aqui é duplicado, e também virou um corredor comercial isso aqui. É, muitas lojas, né? Tem, 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 todo o segmento tem aqui. Agora, o que eu vejo mais é construção, fábricas, metalúrgica, madeira, né? Depósito de madeira. E essa região, ela está bem assim, bem movimentada, relacionada a comércio. Vamos dizer, vamos falar uma linguagem, uma linguagem bem antiga. O comércio do grosso. Aqui vende o grosso, na verdade. Não é aquele comércio refinado que tem muitos itens. Aqui é mais é depósito, comércio direto, na verdade. Comércio de venda praticamente direto. Ficou bacana, hein? Porque era um pouco perigoso essa rodoviazinha aqui, essa estrada, digamos assim, essa avenida, quando era sentido único. Ou melhor, mão única. E o sol forte. Continua forte. E vamos aqui, graças a Deus, embaixo dele aqui. É, estamos no Maracanau. Logo aí na frente vem aquela avenida que... A gente já pega ali pra... Pra Maraponga, né? Que é o nosso destino, vai ser ela. Vamos pegar ela e vamos pra Maraponga. Esse trecho aqui é um pouco movimentado. As pessoas vindo do Maracanau e outras voltando. É, estamos gravando um vídeo totalmente diferente do que a gente costuma gravar. Tô falando de região. Porque eu gravei vídeo de outros bairros mais distante ali da aldeota, daquela região. Há um ano atrás, se eu não me engano. Esse giradouro aqui, à esquerda aí, vai pra Maracanau. Maracanau nós estamos. Vai pra sede do município de Maracanau. Vai pro centro ali, na esquerda. Na direita nós vamos pra Maraponga, que será o nosso destino agora. É, anel viário na esquerda, distrito industrial, né? E... Direita aqui em Fortaleza. Vamos seguindo aqui pra gente ver de perto, meus amigos, minhas amigas. Aqui no passado não existia essa faixa, ó. Pista exclusiva pra ciclista, faixa de ultrapassagem e faixa normal. Não existia essa sinalização aqui no passado. Faixa de ultrapassagem e faixa normal não existia. E eu mesmo fiz mais de mil reclamação no órgão. E eu não sei se foi por isso, mas foi reclamado. Porque não existia essas faixas aí, né? Essa sinalização pra o condutor ter noção da velocidade que ele tá e se manter no local que ele deve estar. Então, foram muitas reclamações. Porque no Ceará não tinha essa sinalização. E vieram colocar depois da 085 ali, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi na 085. Eu até liguei parabenizando. É, gente. Às vezes... Existe uma falha e o condutor não entende por conta de uma falha boba. No trânsito. É assim. A estrada, as ruas... A gente... Eu vou conversando com a sinalização. Então, eu vou vendo a sinalização e vou interpretando ali o que tem dito, né? Nas placas. E a gente vai conversando com as placas. Tipo aqui agora, ó. Reduz a velocidade. Use o cinto de segurança, né? O viário, o SEASA. É o retorno aí, Maracanau. E o certo é a gente seguir a estrada, as ruas, exatamente conversando com a sinalização. Porque fica bem melhor de se localizar e de se conduzir. Essa avenida, gente, ela é muito antiga. E você vê que não tem um buraco. Olha quando a coisa é bem feita. E aparentemente, esse asfalto é o primeiro, gente. Se eu não estiver enganado. Mas a textura dele ali, a cor dele, a gente vê que praticamente... Acho que foi o primeiro aí. E tá intacto. Quando é bem feito, é bem feito. Isso depende muito do material, da compactação, de tudo um pouco. Depende de muita coisa pra que saia desse jeito aqui e dure para sempre. Daqui a pouquinho, Maraponga. E... Ficou bacana isso aqui, gente. Também duplicado. Foi duplicado há muitos anos. E tirou, assim, o engarrafamento enorme que era isso aqui no passado. Estou falando de coisa de 30 anos. Logo quando eu cheguei em Fortaleza. E... Ficou muito bacana isso daqui. Aqui nós já estamos chegando naquela junção ali da Perimetral, né? E... Daqui na esquerda é a Lagoa do Mudubim, né? Na esquerdinha aqui. Direita, José Walter. Messejana e Siqueira. E nós vamos seguir direto aqui... Pra Maraponga, que nós já estamos chegando. Aqui ainda é Mudubim. Direto também vai pro aeroporto. Zoológico. Castelão. E por aí vai. Aqui direto, gente. Sai na Parangaba e no Montese. É isso aí. Nós já estamos cruzando aqui a Costa e Silva, que é a Perimetral. Sinal abriu. Vamos lá. E vamos seguindo aqui... Nessa Maraponga, que é outro bairro maravilhoso pra se morar. Sabe nida é a Godofredo Maciel. É onde existe aqui a central do Detran, do estado do Ceará. É logo ali na frente. E aqui se instalaram várias empresas. Tipo essa aí, o Carajás. Na nossa esquerda. Tem alguns supermercados. Logo ali mais na frente. E... Essa Godofredo Maciel também é conhecida... Como... Corredor Gastronômico. Tem muitas churrascarias boas aqui. Tipo essa da direita aqui, ó. Casas de shows também existem aqui. E não é só na avenida aqui na Maraponga, que tem... Muitas churrascarias e casas de show. Não é só aqui na avenida, não. Quando você... Aqui na esquerda do Carrefour, ó. Quando você sai um pouquinho aqui, um quarteirão da avenida, tem... Belas casas de shows e também... Belas churrascarias. Belas churrascarias. Aqui na direita, um Habibis. E daqui pra lá, na nossa esquerda... É o complexo aí do... Detran Ceará. E vamos nos... Aqui tem um... Uma extensão muito grande. Essa extensão do terreno do Detran. E nós vamos seguindo aqui... Nessa maravilha de cidade que é a nossa querida Fortaleza. Aqui nós estamos bem na porta principal do Detran. A entrada principal é aqui. E logo ali na frente, gente, tem a Lagoa da Maraponga. Ela foi revitalizada aí. Foi feito um trabalho bem bacana. E... Isso... Há uns... Doze anos atrás. E a última vez que eu passei, estava feia a coisa por lá. Deu pena. E não sei como é que está agora. Esse... Essas imediações aí da Lagoa da Maraponga. Então vamos seguindo aqui... E vendo de perto... Esse outro lado aqui de Fortaleza, pessoal. Que é bacana demais também. Continuando... E a Lagoa... É logo aí nessa curvazinha. Ela fica no lado esquerdo. Vamos ver se dá para a gente ver alguma coisa dela. E vamos seguindo aqui. É logo aí, ó. Nessas... Onde tem essas árvores aí, já é a Lagoa da Maraponga, na nossa esquerda. É, parece que tem uma obra ali, tem... Tem uma retroescavadeira. Parece que estão dando uma melhorada aí. Cercaram, ó. Tá cercado aí com um agrado, um gradeamento. É, deram uma mexida aí. Muito bom isso aí. Então, tá tudo cercado. E aqui é a Lagoa da Maraponga. Tem muito mato dentro da água ali. Sinal que tá poluído. Mas... Isso é coisa que se resolve, né? É só fazer um tratamento aí e já melhora bastante. Avenida Osório de Paiva, Nireu Ramos, aí pra frente. Finalizei esse vídeo pra não ficar muito grande. E... Agradecer a todos vocês que nos acompanham. Agradecer por essa companhia maravilhosa de quase todos os dias. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo é bom!